É todo dia, pronto. Pode entrar os contornistas, pode sair, estão lá, e no caso de uma diligência, deixa eles que estão em outro local, e o coronel Averigoni está lá, essa viatura, que passamos lá, lá dá pra com os poetas, na unidade geral, lá em São Paulo. Tá, ele está ouvindo, ele vai lhe responder. Muito obrigado. Bom dia, Carlos, bom dia pra você, obrigado pelo elogio aí ao nosso comando. E nós recebemos já algumas denúncias em relação a esse tipo de comportamento dos nossos policiais. Eu não vou citar aqui as empresas, mas eu, em loco, quando eu recebi essa denúncia, fui lá e perguntei aos proprietários e tudo, se estava havendo algum tipo de distorção, e tudo, os proprietários me negaram. Esse comércio não está entre esses comércios que eu fui, desses locais que eu fui. Então, eu prometo a você que eu vou averiguar, e toda denúncia você pode fazer, não só aqui na rádio, mas pode fazer também diretamente pra gente, que a gente faz questão de apurar, porque isso não é o comportamento adequado do nosso policial militar. Eu tenho mais um ouvinte em linha, nós vamos ouvir. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Bom dia, Carlos. Quem fala? Bom dia, é Marcos Aires. Marcos Aires, de que bairro? Chefe do gabinete do vereador Fernando Gomes. Pronto, chefe do gabinete do vereador Fernando Gomes do PT. Isso. Fala, Marcos. Em primeiro lugar, em nome do vereador, queria parabenizar por esse trabalho aí do presidente coronel Carlos Gomes, que tem engrandecido a nossa polícia. Mas eu vim fazer um questionamento. Em meados de agosto, no mês de agosto, nós fomos procurados por alguns comerciantes diferentes do mercado e o vereador fez um requerimento número 74-2009, devidamente aprovado pela nossa, pelaquela casa, pedindo que fosse acrescido a ronda policial nos mercados públicos municipais de Parnaíba, avisando a manutenção da ordem, a garantia de mais segurança aos usuários e comerciantes estabelecidos nos mesmos. Eu gostaria de saber do coronel, se ele recebeu esse ofício, de número 109-2009, seguido pelo presidente da Câmara Municipal, José Geraldo Alencar Filho, e qual o encaminhamento? Deixa eu perguntar, coronel. Qual a data? Ô, Carlos, bom dia. É, o Marcos Aires. Marcos, desculpa. Qual foi a data do ofício? Alô? Qual foi a data, Marcos, do ofício? Qual foi o quê? A data. A 12 de agosto de 2009, é o vício de 109 para 2009. Olha, deixa eu lhe dizer, eu realmente não lembro desse ofício não, mas a respeito dessas rondas nos mercados municipais, nós recebemos até uma visita do ex-comandante dos portos, aqui que eu não recordo o nome dele agora, e ele preocupado com isso aí, porque parece que trabalha também na área, e o comandante Heleno, justamente, foi conversar com o comandante Heleno, foi conversar com a gente. E nós, desde aquele momento sensível, independente até de uma formalização, Marcos, nós colocamos já esse pessoal fazendo ronda lá, e principalmente o pessoal do giro, que é um pessoal mais dinâmico, e eles se encontram fazendo esse tipo de ronda lá, ok? Está certo, ele está lhe ouvindo, e aí o senhor pode também qualquer informação nesse sentido, do ofício, pode nos passar, tá bom, coronel? Nós vamos para a última ligação, porque nós já, em off, então, coronel, eu quero agradecer a vida do senhor, todas as vezes que o senhor vem ao nosso programa, e eu quero agradecer a sua disponibilidade sempre, o telefone não para, né? Então, em função desses questionamentos, e o bom é que ajuda na administração da corporação, e, felizmente, o senhor tem recebido mais elogios do que cobranças, pelo menos nas suas últimas aparições aqui, e eu espero que seja até o término do seu comando aqui, porque a população está vendo trabalho, não é? Obviamente que distorções de um ou outro indivíduo que pertence à corporação, isso é normal. Alguma outra coisa que você queira colocar, coronel? Fique à vontade, por gentileza. É agradecer, Carlos, isso aí, a população, a compreensão, a gente sabe que tem algumas dificuldades, a gente está trabalhando para que essas dificuldades sejam superadas, e queria só fazer aqui um registro. Você falou aí do trânsito, né? Inclusive, nós estamos ministrando, nós até, pegamos uma disciplina chamada Crimes de Trânsito para dar nesse curso que nós estamos encerrando amanhã. O trânsito, como você falou, ele melhorou um pouco aqui em Parnaíba. Nós temos uma cultura em Parnaíba muito séria ainda, principalmente em relação aos motociclistas. Muito motociclista sem capacete, a gente sabe quanto isso custa, tanto para o Estado, num caso de acidente, como para a própria família do motociclista. Então, nós estamos fazendo nosso trabalho, nós estamos notificando, nós estamos multando, e esse pessoal vai sentir mesmo quando for fazer o licenciamento da motocicleta. Veja bem, um capacete hoje, ele é menos de 100 reais quando você compra um capacete. A multa é 191. Então, basta ter, é uma lógica que não dá nem para você discutir. Então, eu prefiro pagar uma multa do que comprar um capacete, que é a metade do preço da multa. O senhor reconhece, aproveitando aqui o senhor, só quero saber se o senhor reconhece esse documento. Esse documento é do policiamento de trânsito mesmo? Só para enfatizar essa questão de cultura. Isso, é assim. Essa questão de cultura é tão preocupante em Parnaíba, que um motorista contratado pelo Sanu, que aconteceu aquele acidente ali, que nós cobrimos no blog também, esse motorista está com habilitação vencida há oito anos. Eu não entendo como um prefeito contrata um motorista com habilitação de oito anos vencido, ele deve ser indiciado por crime. O prefeito também, por responsabilidade. Ah, por crime. Está aqui a matéria, eu vou levar logo para a entrevista do doutor Sigifroy Moreno. Eu vou levar na íntegra, em detalhes, está aqui o documento, em minhas mãos. Isso é um absurdo. Então, é aquela cultura. E aí o cara contrata, o gestor contrata. Eu estou apenas fazendo um relato, eu sei que não quero constrangê-lo. Apenas um relato a que ponto nós chegamos. Obrigado, coronel. De nada, eu que agradeço. Faça lá um pleitozinho, não tem como terminar. Faça um pleitozinho para o coronel Edvaldo, para fazer lá com o comandante, para trazer o concurso de policial para Parnaíba também. João de Deus passou 373 dias com o projeto que... Carlos, mas nesse novo concurso... Não consta Parnaíba, só Teresina. Não consta também. Não vai ser formado aqui. Não, as provas são só Teresina, coronel. Não, as provas sim, mas vai ser... Não, vem para Parnaíba, mas o cara não tem condição, coronel, para pagar 100 reais para ir fazer... Ah, você está dizendo para fazer. Para trazer a prova para cá. Para trazer a prova. O João de Deus passou 373 dias com o projeto engavetado na Assembleia. Quer dizer, líder do governo, para quê? Aí a gente denunciou aquilo, devolveu com 373 dias, mas agora não dá mais tempo, coronel. Entendi. Um abraço. Um intervalozinho rápido, duas propostas, duas chamadas... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.